Salve, salve, galerinha do mal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Kaolin, que me play. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouquinho mais acerca do novo servidor de Aura Kingdom, que está em português. É isso aí, em português. O nome do servidor é Gaia Chronicle, ou seja, as Crônicas de Gaia. Esse vídeo daqui vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou te falar um pouco mais acerca das características desse novo servidor. E na segunda parte eu vou te mostrar como baixar e executar o jogo. Sendo assim, bora começar! Como vocês estão vendo aqui no Kitans as classes, nós temos quase todas as classes disponíveis. Se você viu aí o meu outro vídeo acerca das classes do servidor Aura Kingdom oficial, você vai perceber que só tem uma classe de diferente, que é o violinista, o guitarrista. Aqui nós não temos a classe guitarrista, já que aqui a gente não tem possibilidade de alcançar o SL, ou seja, o Super Level. Porque no Kitans as características desse servidor, o nível máximo é 80, ou seja, você só pode chegar até o nível 80, obviamente, né? Além disso, no Kitans a XP e taxa de drop, que eu sei que você está interessado, é de duas vezes. Ou seja, neste servidor, você vai conseguir os treinos, as paradinhas aí importantes para a sua gameplay, duas vezes mais rápido do que no servidor oficial. Além disso, nós temos a possibilidade de dropar LP de chefes de instâncias, o que é algo muito bom, principalmente em a quesito de cosméticos, montarias e etc. Ainda acerca das características do servidor, o mesmo apresenta duas características que me chamaram a atenção. A primeira é que o mundo é aberto, ou seja, não existe mais aquele bloqueio de missões. Por exemplo, você só poderia chegar, por exemplo, na Floresta das Cataratas, se você terminasse o mapa e Crescent Hill. Já neste jogo daqui, você não tem esse bloqueio, você já pode ir direto para a Floresta de Cataratas, mesmo sem ter terminado todas as missões de Crescent Hill, o que torna aí algo bastante interessante. Além disso, aqui nós temos um balanceamento de classe bastante efetivo, ou seja, o Lancer, né? Não é tão apelão assim. E, em compensação, o Guardião também não é tão vagabundo assim. Agora, eu preciso de te dar uma informação bastante importante. O game, embora esteja em português, ele não está em 100% em português. O que isso significa? Significa que vai ter algumas classes e algumas descrições que estarão em inglês. Nós temos, né, o Guardião. Como vocês estão vendo, a tradução dele já está, né, aplicada, ou seja, já está aqui em português. Agora, se você clicar aqui no Bruxo, olha só que legal, aqui a descrição vai estar, ó, em inglês. Curiosidades do servidor dadas, então, vou te mostrar agora como baixar o mesmo. Para baixar o jogo, vá nesse site daqui, ó, gaiaclonicles.gaia.index.php. A partir de tal, faça o seguinte, venha aqui e venha em registrar. Clicando aqui, a página atualiza e olha só, você aparece, obviamente, né, os dados para registrar. Nombre del usuario, você vai colocar aí o nome do seu usuario, o seu e-mail, a sua senha, a sua senha de novo. E aqui aparece aquele símbolo, né, de Capture, que eu, como temos problema no Oi, já que eu sou caôio, eu não consegui, né, fazer esse bagulho direito. Eu consegui fazer assim, bem mais ou menos. Mas aqui, você vai digitar o que aparece escrito. No caso aqui, está QRYY, o bagulho difícil, credo. Aí você vai parar e clica aqui, né, eu li, aceito os blá 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 blá, que ninguém lê nada mesmo. E clique em registrar. Prontinho, feito isso, a sua conta já está criada. Não precisa te confirmar e-mail, nem nada. É só criar aqui e está tudo liberado, tudo certinho para poder jogar. Para fazer o download, preste aí bem atenção. O site aqui, ó, está em beta. Site em beta significa que está funcionando, mas não está funcionando, sabe? Então, às vezes, você clicar aqui, ó, Discord. Ao clicar no Discord, você vai ser direcionado para a comunidade, né, do Discord de Gaia Chronicle. Então, você vai descer aqui e vai vir aqui, ó, Client Game Download. Aí, aqui, nós temos essas opções. Você pode baixar através do Media File, através desse senha de transfer que eu desci aqui, que é essa bagaça. E aqui, ó, Google Drive. Eu, no caso, optei pelo Google Drive. Contudo, se o Google Drive não estiver funcionando, baixe pelo Media File. Quando você terminar de baixar, você vai ter essa partinha daqui, na qual você vai extrair para uma outra pasta. Extraindo aquela pasta zipada, você vai ter esses arquivos daqui. Pois bem, agora é a fase que você tem que mais prestar atenção, porque o game apresenta um bug sinistro. Por que eu digo isso? Porque o game aí está em fase de desenvolvimento ainda. Estamos na fase beta. Então, eu vou te ensinar o macete agora, para que você possa abrir o jogo sem dar problema. Aqui, não vai dar problema nenhum. E olha só, a primeira coisa que você vai fazer é clicar nesse cliente. Então, abra ele igual o bloco de notas. Aqui, vai estar tudo bugadasco, umas letras que você não entende nem a pau. Pois é. Aqui, você vai vir nessa primeira parte daqui, options, blá, 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 full screen. Se você colocar a opção 0, significa que você não quer a opção full screen. Se você colocar a opção 0, significa que você quer a opção full screen. E aqui, nós temos aquela questão de altura e largura da tela. Eu jogo, né, do Full HD. Meu monitor é de 1920x1080. Então, eu coloco aqui, 1920x1080. Ah, e qual a taxa de FPS que eu quero rodar no meu jogo? Ah, eu quero taxa de FPS de 60. Feito essas alterações, você não vai mexer em mais nada. Você vai vir aqui, arquivo e salvar. Então, agora vamos iniciar o nosso launcher. Agora, abrimos aqui o nosso launcher. E olha só, está aqui tudo bonitinho, tudo bugadaço. Então, você vai fazer aqui, ó. Clique nesse track aqui de configuração e prontinho. Aqui vai aparecer resolução. Não mexe em resolução. Você já mexeu na parte do cliente. Então, não tem por que alterar aqui. Deixa aqui, né, no full screen marcado ou no desmarcado. Isso daí não vai importar, já que as configurações já estão no cliente que você já fez. Agora, linguagens. Nós temos espanhol, inglês na fase beta e português na fase beta. Você vai clicar em português na fase beta e salvar. Ah, eu posso alterar a resolução por aqui pelo launcher? Não. Se você fizer isso, o trem vai bugar. Por que eu estou falando isso? É simples. Eu quero que você abra o jogo e que rode no seu PC. Contudo, para ele rodar no seu PC de forma bonitinha, você vai ter que seguir esses procedimentos. Porque o servidor, ele está na fase beta. Logo, tem um tanto de probleminha. Voltando para cá. Então, nós temos aqui, ó. Português e salvar a opção. Salvado, então, você vai clicar nessa setinha do play e da play. Irá abrir, então, aqui para nós o nosso login. Você vai digitar no seu usuário e a sua senha. E, obviamente, que eu vou cortar essa parte que eu não estou afim de ser hackeado. Né, filhão? Obviamente que eu dei aquela pulada. Mas, aqui está o launcher. Vai estar abrindo normalzinho. E em português, obviamente, como já mencionei, não está 100% em português. Mas, é isso aí. O nosso vídeo já vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixem o seu like. Se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. E até o nosso próximo vídeo. Falou! Falou! E até o nosso próximo vídeo.